Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanzi. Com muito carinho estou aqui em combinação com o meu livro, o Manual de Prática e Leito Imobiliário, para tratar, sim, você meu leitor, você meu aluno, dos temas polêmicos. Você sabe que eu advogo no Brasil todo, então quero trazer uma experiência para te ajudar. Vamos bater um papo aqui. Como que eu regularizo um imóvel na prefeitura, professor Júlio? Então vamos bater um papo sobre isso. Você sabe que no cartório de imóveis eu tenho a regularização registral e na prefeitura eu tenho a regularização do imóvel na prefeitura. São regularizações diferentes. É importante você saber que é perfeitamente possível ter um imóvel regular na prefeitura e meu imóvel está regular no cartório e vice-versa. O ideal é que esteja regular nos dois órgãos, departamentos, nome que você quiser utilizar. Quando eu falo na prefeitura, como que eu faço essa regularização? Existe a regularização do imóvel que vai ser construído, de construção, e existe a regularização do imóvel já construído. Para você conseguir regularizar na prefeitura é importante que você tenha um contrato de compra e venda na mão, ou uma escritura pública, ou até o registro mesmo, melhor ainda. Aí você vai na prefeitura, procure ligar antes grandes prefeituras, grandes não, Eu falo grandes porque essas prefeituras das metrópoles, elas são uma verdadeira indústria, porque tem o que? Tem as suas secretarias. Normalmente a prefeitura não dá conta e delega, então por isso grandes prefeituras. Então, nesse caso, você que vive, você que reside numa grande metrópole, cuidado, tá? Normalmente não é o fato de você ir na prefeitura e resolver, você vai ter que descobrir aonde a prefeitura delegou esse serviço. Normalmente uma secretaria de habitação, normalmente uma autarquia que ela criou, nós temos o estado de Tocantins, tem a Intertins, regularização estadual. Então tem que entender o contexto, tá? Do seu estado, cada... Aqui não tem padrão, cada local é de um jeito, cada município é de um jeito. Mas para regularizar o imóvel na prefeitura é importante você descobrir qual o departamento que cuida disso, onde é, e lá você vai com os documentos provando que você é proprietário, pelo menos possuidor. E aí você consegue fazer a regularização, você vai verificar a situação que se encontra esse imóvel e a partir daí você vai regularizar entregando documentos, tá? Então a regularização é feita assim, através via requerimento e sempre provando que você é o possuidor ou o proprietário, ok? Grande abraço para você, sucesso sempre!